E o da Páscoa que traz pra mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim, ha 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 E aí galerinha, aqui quem fala é o Caio e a galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje vídeo que estamos para mais um episódio da nossa série A Hora das Ciências ou Springcraft né, que a galera gosta de falar Estamos aqui para mais um vídeo né, e hoje pessoal a gente vai fazer o seguinte né No último episódio a gente conseguiu fazer as armas, o Nofaxo conseguiu quebrar a casa e eu tomei uma decisão Sim, eu to pensando em mudar de casa galera, porque pra quem lembra da Hora da Ciência Eu e o Autente a gente tinha um covil né, covil né, entre aspas, do mal E não é nem do mal a gente fazer experiências com pessoas de verdade lá E a gente quer fazer isso também aqui Bom, na verdade eu vou começar com essa iniciativa, depois o Autente que vai vir comigo Mas por enquanto eu to escolhendo o lugar pra gente poder fazer o nosso cantinho do massacre com as pessoas né galera A gente vai fazer tudo aqui, trabalho tá geral aqui, não mistura A gente vai fazer experimentos né, que a gente gostava de fazer pra quem lembra né Caso você não saiba do que eu to falando, caso você não tá ligado o que acontece Veia aqui embaixo, o primeiro link tem a playlist da Hora da Ciência Então você pode conferir todos os episódios de lá e você vai entender muito bem como é que funciona né Como é que funcionou né, o nosso covil do mal Beleza pessoal, o que eu vou fazer hoje? Então ó, eu to pensando em tirar essa casa aqui já, pra gente poder já mudar pra outro lugar É, eu fiz aqui enquanto né, em off, eu tava fazendo, eu peguei um pouco de minério aqui ó, como vocês tão vendo Eu já cozinhei tudo, tem algumas coisas aqui Eu não tenho muito item ainda, porque eu queria mudar de casa e aí eu já ia minerar mais né E bom, o que eu to pensando em fazer hoje galera, eu to pensando em achar um lugar pra gente fazer nosso covil do mal Covil do mal entre aspas né, do bem, tá vendo É, mais ou menos né, meio mal, meio bem, tá ali né Mas é, eu fiz também uma bagpack né, que vai ser pra gente colocar os itens E eu to pensando galera, fazer, opa, tem um esqueleto aqui Eu to de coelhinha ainda, a galera deve tá falando Eu to de coelhinha, eu to de coelhinha ainda, porque ainda tamo em páscoa, mentira, já acabou Mas é, a vida Bom, eu to pensando em fazer pra lá galera, que eu vi umas montanhas, eu já planei um lugarzinho lá Então já dá pra fazer pra lá Bom, beleza, é, eu fiz essa backpack, só que essa backpack não é muito boa galera Porque eu não consigo abrir ela na mão, eu tenho que colocar ela no chão, pra poder abrir É, boa entre aspas né, é, tipo, você tem que meio que tirar da mão, essas coisas Beleza, vamos lá É, aqui, deixa eu quebrar Eu to, eu to pensando em fazer galera, mexer com vários mods lá, como eu, autêntico A gente tinha nossas ideias de fazer vários mods E a galera tava pedindo bastante, vocês pediram bastante Opa, deixa eu quebrar aqui Ai, ai, eu, 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 eu sei que, deve, deve, tá, é, coitado da casa Eu não queria destruir a casa, mas tem, a gente tem que se mudar, né Então vai precisar dos itens Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, pessoal É, como é que foi a Páscoa de vocês, vocês, vocês comeram bastante ovos Eu sei que o ovo tá caro galera, ovo tá muito caro Eu não, eu não ganhei muito não galera Eu ganhei acho que uns três, assim, três da minha família Eu, eu dei mais ovo do que recebi galera Ah, que coisa boa Não, mas é, mas é legal a Páscoa, eu gosto da Páscoa É, uma coisa, é uma, uma data bem legal Tipo, porque você ganha ovo, ganha tudo, tá ligado Tipo, é bem, é bem gostoso na verdade É, é pra você engordar Na verdade é bem difícil, né Beleza, eu, eu, eu tô com medo de que, se eu quebrar esse vidro É, eu perco É, vai ter que ser assim Desculpa vidro, desculpa Eu podia usar vários métodos de tirar você, mas eu posso fazer ele de novo Então, eu não, não tô muito aí pra ele Dá pra gente quebrar aqui ó Essa cadeira, dá pra quebrar? Dá pra, dá pra quebrar Ah, beleza Já tamo fazendo, é, já vai ficar bonitinho Eu vou fazer o seguinte pessoal, eu vou, né, quebrar tudo e eu já volto Bom galera, terminei aqui, já consegui pegar toda a nossa casa, né Eu já guardei nos baús aqui Tudo, tem mais do meu, na verdade não tem nada no meu entário, né Eu criei aqui pra ajudar a gente, né É, eu criei a bagagem, né Pra quem não se lembra, eu usei ela também no Minecraft Guerra Que ela funciona basicamente o seguinte Deixa eu pegar aqui ó Ela funciona como um lixo, ó Você tá com as coisas, na verdade é um lixo não Que ela pega e guarda pra você Ela seria tipo uma bagagem portátil Um bichinho que segue você, é bem legal Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês Beleza, vamos lá É, eu vou lá pra onde eu tô pensando ir E aí a gente pode já começar a fazer as coisas, né Vem cá, vamos Segue, ó Vem, vem, vem Vem É, 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 é bonitinho Beleza pessoal Eu tô pensando em fazer o nosso covil, né Eu vou falar covil que é bonitinho, ó Deixa eu pegar aqui, vem pra cá Beleza Eu, aqui Ah, ai meu pai, isso cai Então, eu tô pensando em fazer o nosso covil Em algum lugar meio loucão aqui, ó Meio, meio, né Nesse lugar aqui onde tem um pouco de roxa Essas coisas Eu já tava pesquisando Já arrumei um lugarzinho aqui bem legal Vocês já vão ver, ó Deixa eu ir pra lá Aqui tem bastante essas árvores bonitinhas Que parecendo o do Mario Pra quem conhece o Mario aí fica bem legal Aí Vem Vem Ah não, eu odeio isso daqui Quando você mata o bicho Eu vou falar pro nofacos, tirar isso aqui Quando você mata bicho Você vira ele É muito ruim Beleza, pessoal Então, aqui, ó Eu já tava arrumando aqui Porque eu tô pensando em fazer o nosso covil Aqui, ó, galera Bem aqui, ó Eu tô pensando em fazer bem aqui Fazer uma entrada aqui escondida, né Eu vou arrumar tudo Ali tá carregando o chunk Deixa eu... Só deixa, ó Carrega Não carregar o chunk Beleza E eu tô pensando em fazer bem, às vezes, assim Eu vou fazer uma porta toda bonitinha Pistomática, tudo Mas, por enquanto, a gente tem que cavar, né Por que que eu tô pensando em fazer, galera? Eu tô pensando Ou subir também Lá pra cima tem É, como o chunk não carregou ainda Mas tem mais coisa lá pra cima Deixa eu mostrar pra vocês o modo morcego Porque a gente pode usar pra fazer outras coisas Como, por exemplo, ir pra... Ir pra lua Essas coisas Tem o mod da lua Tem um monte de mod legal Então, ó Deixa eu... Aqui, ó Vai carregar agora Aqui é bem grande, ó Olha que legal Ele dá pra gente fazer aqui em cima Então dá pra fazer uma plataforma lá embaixo Coitado do meu bichinho Dá pra fazer uma... Eu tô com medo dele morrer Então Dá pra fazer uma plataforma aqui em cima, né De voar essas coisas E também... Olha que legal Ele me siga E também dá pra fazer uma plataforma lá embaixo Entendeu? Então, tipo, isso vai ser muito legal, tá ligado? Então, vamos lá, galera Deixa eu arrumar aqui Será que eu caio e morro? Não Então, não Para, creeper Não, não, não Calma, calma, calma Ai, meu pai do céu Matei Boa Pega aí Pega É legal que você vai matando os bichos Ele vai coletando, tá ligado? É muito bom Morre, morre Boa, boa, boa Boa Beleza, vamos lá O que é isso? O bichinho aqui Beleza, vamos lá Eu tô pensando em fazer já Abrir mais um pouco Assim, pra... Pros lados, né Ou fazer uma escavação mais pra baixo Eu gosto sempre de fazer num fundão Por causa que é mais difícil do pessoal achar a gente Essas coisas, né Deixa eu vir mais pra cá Eu tô pensando, galera Também Como pra quem lembra da hora da ciência A gente fazia muita coisa, tipo, nesse naipe Assim, bem escondida Bem legal mesmo E, tipo, a gente tá pensando em usar todos os mods, né Como sempre Ou sempre Opa, tem uma... Ah, não, galera Tem uma ravina Ali é diamante? Não, não Se for diamante é muito easy Não, é diamante Nossa Caraca, tá meio alto Deixa eu baixar Tá Não abaixou? O que que é isso? Ah, é... Ah, tá Abaixou, abaixou Beleza, vamos lá Diamante aqui Mano, diamante é bem fácil Açar nesse mod Eu digo aqui É mais fácil Que é carvão, galera Então eu tenho... Ó, eu não sei se vocês devem estar vendo Mas provavelmente eu devo estar usando uma luz, né Pra poder vocês enxergarem Tem aqui Tem esmeralda Deixa eu apertar aqui, ó Eu gosto de ficar apertando Porque eles dão luz Olha que água legal Será que essa água mata? Não, não mata Beleza Já é uma coisa boa, né Já é uma coisa... Ah, tem um diamante caiu aqui Vou pegar aqui Pega Pega Boa Tem... Opa Não é ninguém, não Nossa Bicho morreu Beleza Deixa eu pegar só a esmeralda E a gente vai continuar Ah, não é Ah, é quanto isso daqui? Por isso que era a esmeralda Olha o loucão já, galera Depois eu vejo com mais calma Que essa caverna, né Tem bastante minério Dá pra gente já minerar tudo Então vamos fazer o seguinte Como a gente achou Por aqui Eu vou continuar Não, mas provavelmente Eu não vou achar muita coisa Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou subir mais um pouco, né Porque aí a gente já faz mais um pouquinho no topo, né E aí a gente vai Eu vou planando o lugar Beleza, pessoal Então eu vou planar o lugar aqui Bem bonitinho E já volto, beleza Já volto Bom, galera Voltei aqui Já consegui achar um lugar muito épico Pra gente poder fazer nossa casa Bom, eu já coloquei Nossos baús aqui, ó Como vocês estão vendo Já botei tudo que a gente tem E eu achei um lugar muito Mas muito épico Deixa eu... Só voltar Só deixa eu ir no modo morcego Pra gente poder olhar de longe Eu mudei daquele lugar Porque aquele lugar tinha aquela ravina E não deu pra fazer muita coisa Então eu achei um lugar mais épico Mais épico que lá Beleza? Então, peraí Antes de sair Pra quem lembra Na hora da ciência Eu tinha feito uma tocha Que ela é... Ela tem um... Eu esqueci Ah, e tem alavanca, né E é uma tocha com uma alavanca Bem legal Bom, galera Consegui sair Não tava dando muito certo Mas então Aqui é o meio da ravina Pra quem não lembra A gente tava aqui, ó Eu tava abrindo um lugar por aqui E eu decidi fazer o meio da ravina Porque eu percebi que tem mais espaço, galera Então a gente pode usar tudo isso da ravina mega Tem um spawn ali Tem um spawn ali De mobs ali Olha, tem um spawn de mobs, galera Nossa, fechou, mano Deixa eu ver Eu nem vou matar os bichinhos Que soro, hein Olha, tem um ovo de dinu Ah, não, galera Conseguimos um ovo de dragão Não, não, não Isso vai ser... Não, deixa eu matar até as aranhas aqui Beleza Ai, matei a aranha Deixa eu pegar aqui Tem outro ovo de dragão Muito bom Nossa, a gente vai poder fazer muita coisa, galera E eu vou deixar esse spawn aqui Pra gente poder pegar mais coisas Bom, pessoal Então vai fazer o seguinte No próximo episódio A gente vai fazer o seguinte, pessoal A gente vai chocar o nosso ovo Deixa eu... Ai, não Beleza, abriu A gente vai chocar o nosso ovo Que é o querido Eu quero renascer o Negresco, pessoal Eu quero muito Então no próximo episódio A gente vai renascer o Negresco E também vai começar a mexer Com o nosso querido Nosso querido Advancer Genetics Pra quem se lembra A gente vai mudar os mobs, galera Eu tenho umas ideias muito loucas Que vocês vão gostar Então fiquem aí Pro próximo episódio Lembrando, galera Se você gostou desse vídeo Não esquece da sua avaliação Que é muito importante É só um like aqui no vídeo Que vai ajudar bastante mesmo Caso você gostou bastante Divulgue para os seus amigos Ah, divulga aí Ah, amigo, você gostou? O Cauê fez uns mods bem legais lá Divulgue para os seus amigos Que vai ajudar também na divulgação Caso você quer falar algum mod Alguma coisa que você gostou Ah, Cauê, esse vídeo ficou legal Ah, Cauê, eu não gostei de tal coisa Tal outra coisa Pode comentar nos comentários Pode comentar nos comentários É bonita Pode comentar aqui No campo dos comentários Que aí eu vou ler Eu leio todos os comentários, tá? Lógico que eu tento filtrar, né? Lógico Mas eu leio todos os comentários Então se você comentar Alguma coisa construtiva É lógico que eu vou aderir, né? Então é isso, pessoal Espero que você tenha gostado Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Fui, galera Tchau Tchau, galera Fui